E aí estão os times. Altos do Piauí e Flamengo chegando no gramado. É a Copa do Brasil no Amazon Prime Video. Todo jogo é decisivo, todo jogo é uma final no torneio mais carismático do nosso país. Acho que é a primeira vez que eu vejo o jogador de boné. É o patrocínio, né, pai? É entrando, né? É, não tem certeza. Parece jogo de beisebol. Se pudesse entrar até de mochila com patrocínio, né? Lancheiro. Qualquer coisa, fala, Cazé. Olha lá. Nossa senhora, mas tá bom, faz parte, né? Lógico. É o famoso faz-me rir, né? Porque é proveitado. Me ajuda a te ajudar. Exatamente. Se o Jeff Bezos quiser, né, gente, mandar um boné pra gente aqui pagando bem que mal tem, né? É, exato. A gente bota um bonézinho, nossa senhora. Rolou a bola! Gigante agora. Tranquilo. Que experiência, né? Que experiência. De nem falta, hein? Vamos ver o que ele vai dar. Autorizado. Partiu Marinho. Tinha um jogador impedido ali, que era o Bruno Henrique. Ele deu uma paradinha, né? Deu uma titubeada. Isso que é o Daniel Cabral. Botou pro Pedro. Cortou. Opa! Opa! Por que essa bola pula, hein? Ela vem louquinha, né, Cazé? Ela vem... Nossa senhora. Sobrou pro Daniel. Ai, a bola veio fechada. Ai, a bola veio fechada. Que susto, hein? Eu, hein? O Santos tava esperto. Mas a bola veio... Essa bola é traiçoeira também. Perigosa. Vai ter que passar por isso. Essa bola que vem pro Pedro aí, que é esse último toque, né? Olha o Diego. Ele vai ter que contar com isso. Chapazinho do Diego. Qualidade do Diego trabalhando. Eu achei ele craque. Eu gosto muito do Diego também. Tocou bonito aqui pro Rodinei. Tranquilitar, hein? Ó. Rodinei vai tentar escapar por aqui. Trouxe pra perna esquerda. Olhou lá pra dentro da área. Corta a defesa do Autos. Encarando o Léo Pereira. Botou na área, mas não tem ninguém. Igor Jesus. Pro Pedro. Dominou. Beto de lenta. Que louco. E eu acho que... Olha o Pedro aí, ó. Toma. Diego ganhou. Trocou de novo pro Pedro. Tem dois em cima dele. Ele arrumou pra perna direita, mas ainda tinha três jogadores do Autos, né? Não conseguiu ajeitar o corpo, ó. Não finalizou muito bem, né? Não. Uma conversa totalmente equivocada do Autos. Veio o Pedro. Se embananou com a bola. Se atrapalhou no gramado. A bola sobrou pra ele de novo. Tava em posição legal. Trouxe pra perna esquerda. Bloqueado na hora. Marinho sentiu, né? Olha. Olha a saída do Jason. Mas o jogo tá parado. Tem alguém que caiu. É o Marinho, né? Diego buscou. Que lançamento. Que bola maravilhosa pro Bruno Henrique. Ele cortou pra dentro. Olha o gol do Flamengo. O Marcelo chegou a encostar nela, mas a bola do Diego, meu. Olha a bola do Diego. A bola do Diego foi qualquer coisa. A posição era boa. Olha a bola do Diego no meio da zaga. Que bola do Diego. Dá de volta. Trabalhando com o Manuel. Tabelou. O Manuel foi lá pra área. Pra receber de novo pro Manuel. Ajeitou o corpo. Bateu na trave. Toma um susto, Flamengo. Rapaz, que troca de bases, hein? Que isso? Eles acreditam nessa jogada. Vem Chuveirinho. Na área do Flamengo. Pra fora. Rapaz. Abrindo a bola. Pro Elielton. Ih, foi muito comprido. Meu Deus. Tem a opção do Elielton agora de volta à lateral direita ali do Alto. Vai encarar o Léo. Deixou o Léo pra trás. Ayrton chegou atrasado. Bola na área. Boa bola pro Marinho. Girou bem o corpo. Ajeitou de esquerda contra dois jogadores. Vai brigando o Marinho. Escanteio. E o Míssel aleatório. Tem Davi Luiz. Tem o Léo. O Léo partiu pra bola. Ela bateu na barreira. Desviou e foi pra fora. Marcelo comemora. Escanteio pro Flamengo. E acabou o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. Paias. Muito mais difícil do que eu imaginava. E vaias, hein? Vaias mesmo. Viu, Alê? Muita vaias. Muita. Olha só. Agora há pouco. Imagem recuperada. Um pedido de casamento aí no centro da sua tela. E ela aceitou. Olha como ela tá feliz. Então mudanças no Flamengo. Os dois meninos da base foram embora. Bola na área do Altos. Cobrança do Flamengo. Ameaçou. Saiu. Leão Pereira sentou de cabeça. Olha na volta. O Pedro demorou um pouquinho. Briga de cabeça. Mala caminha pra dentro da área. Olha o Léo. Subiu de cabeça. Boa defesa do Marcelo. E que defesa, hein? Boa defesa. Vamos lá. Vamos ver. Partiu o Marinho. A bola ficou ainda... Da sobra do Flamengo. O Ayrton, né? Foi. Diego. Com o Lázaro. Passou por dois. Lázaro. Que boa bola. Era ótimo. Foi bem demais o Lázaro. O Ayrton não entendeu. Mas é isso. Tira o boné pra falar. Não dá pra entender. Ele tira o boné. Ele fala melhor sem boné. Exatamente. Olha a bola na área do Flamengo. Que isso? Que isso? Olha o gol do Flamengo. De bicicleta. É nada. Gol! Inacreditável! Inacreditável! Meu Deus do céu! A bola ficou viva na área. Uma peguagem da defesa do Flamengo. E aí, meu amigo? Caiu sabe em quem? No maior artilheiro da história deste clube. O número nove. O Flamengo chamou alto. O Flamengo tá fazendo provavelmente aí uma das suas piores partidas no ano. Olha pro Henrique, pro cruzamento, pro Pedro! Aí sim. Gol! O Flamengo do Flamengo! Bruno Henrique sai pistola. Roubou uma bola. Extingando todo mundo. Roubou uma bola. Foi muito esperto o Bruno Henrique. Acordou. Roubou a bola. Olha ele aqui, ó. Brigou. Roubou a bola. E colocou lá dentro. Roubou do Tibiri. E achou o Pedro em posição legal. Gol do Pedro. Resolve dois problemas o Flamengo. Ele bate bonito nessa bola aí, Davi Luiz. Ele bate. Vem a cobrança de falta do jeitão que ele sabe. Olha o gol! Olha o gol! Ela vai saindo! Ela tá me batendo! Tá me batendo! Gol do Flamengo! Gol! Gol! Do Flamengo! É inacreditável. Cobrança de falta espetacular do Davi Luiz. Do jeito que ele sabe. A bola rolou por cima da linha. Bateu na trave. Ficou viva. E o João Gomes apareceu pra tirar o gol do Vitor Hugo. E fazer Flamengo. A bola bateu nas costas do goleiro. Que azar! O Dieguinho, meio campo. E o Danilo Silva, que também é lateral. Na trave! Que loucura! Que loucura! Defesaça do Marcelo. E o Lázaro, que chapéu espetacular! Que jogada do Lázaro!